beleza pessoal começa mais um vídeo mais um modelinho de motosserra da steel falsificada, fica bem atento para não estar caindo nesse gol o botão de desligar e o afogador é separado, a steel original é os dois juntos está vendo aí a tampa da partida é de plástico, o adesivo deixou muito falso colado se estiver reparando bem na máquina é igual a motosserra daquelas importadas de marcas conhecidas o escapamento parafusado no meio a tampa de proteção do sabre é toda de plástico está reparando aí na embreagem também é para fora, a steel original é para dentro já se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos detalhe aí do tanque também o filtro de ar junto ali com a tampa de cima a steel original já é totalmente diferente ela tem um botão no meio para estar abrindo são pequenos detalhes aí que pode estar conseguindo identificar uma máquina falsa aí ainda tem muita gente que está caindo nesse golpe como se fosse um lançamento aí da steel essas máquinas falsa aí e 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 aí